Olá, sou a Jéssica, professora da Rede Municipal de Itapevi. Hoje eu vim dar continuidade às atividades dos alunos do quarto ano no link Lição de Casa, disponível no site da Prefeitura de Itapevi. Vamos à primeira atividade. Em língua portuguesa, hoje, na primeira atividade, será uma leitura sobre as festas juninas. Então, o que são as festas juninas, quando elas são realizadas, o que se comemora durante esse mês de junho. Então, tem várias curiosidades aqui sobre a festa junina e um relato que uma menina fez sobre a festa dela. Embaixo, tem algumas perguntas para responder no caderno, tá? Um, que dias comemoramos no mês de junho? De que foi enfeitado o quintal? Quais foram os doces feitos pela mãe? De Renato? Qual foi a tarefa do pai? Como era o traje dos convidados? E o que fizeram os convidados? Então, ela fez um relato, dizendo tudo o que aconteceu na festa da casa dela, tá? Na atividade 2, vai ser a vez de vocês fazerem um relato sobre uma festa junina. Vão escolher uma pessoa de casa e vão entrevistar, relatando tudo o que ela fez na festa junina que ela participou uma vez. Por exemplo, em que ano ele ou ela participou da festa junina, o que ela dançou, com quem ela dançou, com quem ela participou da festa, o que mais gostou da festa, músicas, danças, brincadeiras, comidas típicas, o que mais que ela achou interessante na festa, e relata tudo detalhadamente no caderno, em forma de texto, tá bom? Então, a entrevista vai servir para isso, para vocês criarem um relato desse momento da festa junina da pessoa que foi entrevistada, tá? Em matemática, hoje, nós vamos trabalhar com desafios matemáticos, mas focados na divisão, tá? Bom, nas atividades, trabalharemos as ideias relacionadas à divisão em nossas propostas. Ao realizarmos uma divisão, a gente quer saber quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra, como que a gente pode repartir igualmente uma quantidade, né? Então, existem várias formas de realizar a conta de divisão. Porém, o que a gente vai aprender hoje é essa divisão inteira, ou divisão com resto. Esse método de cálculo é para realizar a divisão. Então, primeiro, a gente tem o dividendo, que é o valor a ser dividido, o divisor é por quantos vai ser dividido esse número, o quociente na divisão, ele é o resultado da divisão, tá? E o resto? Tem divisões que são inteiras, números inteiros, e aí não tem resto nela, o resto é zero. Mas tem algumas divisões que tem o resto aqui, tá? A gente vai ver mais pra frente. No caso dessas, elas não têm resto, elas são inteiras. Mas como que funciona esse cálculo, tá? Vou explicar essa primeira aqui, ó. A gente começa olhando o primeiro número do dividendo, que é o U. Se o primeiro número for menor do que o número que está dentro da chave, que no caso é o 3, esse sinal aqui, ó, a gente chama de chave, né? Se o primeiro for menor do que o que está dentro da chave, a gente junta os dois que estão lá fora. Então, qual é o número dentro da tabuada do número 3, que dá 12 ou chega mais próximo de 12? Se eu fizer 3 vezes o 4, vai dar 12. Então, é o 4. O 4 é o meu quociente. 3 vezes 4, 12. Agora vai virar uma conta de menos. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Então, por isso, o resto é 0 e o resultado é 4, tá? Então, esse é o processo da divisão. Na atividade 1, a gente vai fazer agrupamentos, tá? Que também é uma outra forma de dividir. Primeira questão que vocês vão ter que fazer aí. Se não tiver como imprimir, desenha no caderno a quantidade de bolinhas que está pedindo na atividade. Quantos grupos de 4 círculos, no máximo, podemos formar? E se sobrou algum dentro desse agrupamento aqui, ó, de todos os círculos desenhados. Vai formando grupinhos de 4 e vê se sobrou algum, quantos grupos você conseguiu formar, tá? Que também é outra forma. B, quantos grupos de 7 círculos, no máximo, podemos formar? E se sobraram? E, por último, na C, quantos grupos de 10 círculos? Então, aqui, o divisor é o 4, aqui é o 7 e aqui é o 10, tá? Continuando na atividade 1, exercício 2, o professor Alberto quer dividir 84 folhas de papel sulfite para 6 equipes de alunos. Quantas folhas cada equipe receberá? Vocês vão utilizar a estratégia do cálculo, usando 84 dividido por 6, para poder responder. Na 3, vocês vão inventar um problema de divisão, usando objetos que você tem na sua casa. Pode ser folhas, pode ser moeda, pode ser alguma coleção que você tenha. Vai usar ela como exemplo e vai montar um problema, né? Pode até pedir para alguém na sua casa resolver esse problema para você. Na 4, na fila de um brinquedo estão 278 pessoas e a cada rodada de funcionamento entram 8 pessoas. A fila já foi fechada e não entra mais ninguém. Na A, vocês vão ter que responder. Quantas vezes esse carrinho funcionou para que todos os que estão na fila pudessem brincar? Então, pensem aí numa estratégia de divisão para realizar essa questão. 278, mas somente entram 8 pessoas. Primeiro, vocês vão ter que descobrir quantas voltas ele vai ter que dar para levar essas pessoas. E na última rodada, quantas pessoas foram? Será que foi a mesma quantidade na última ou será que foi menos? Então, façam aí a atividade e respondam a A e a B. Na atividade 2 de matemática, é uma atividade mais legal porque você vai brincar de divisão. Então, você vai resolver esses cálculos aqui e levar em consideração as cores de cada resultado da conta que vai fazer lá, tá? Então, nessa folha aqui tem multiplicação e tem divisão. Você vai resolvendo os cálculos. Pode ser no caderno, pode ser cálculo mental, pode usar a calculadora para confirmar o resultado. E aí você vai pintando de acordo com a cor, né? Por exemplo, pinte de cor preta se o resultado for menor ou igual a 5. Então, sempre você vai ter que consultar as cores, tá? Usa essa tabelinha aqui, ó, das cores para poder pintar. E aí vai formar, como a atividade está pedindo, um bicho da divisão. E aí a gente não sabe que bicho é esse. Você vai formar de acordo com as cores, tá bom? Na atividade 2, a gente tem um jogo, né? E esse jogo se chama Avançando com o Resto. Ainda trabalhando com a divisão, vou explicar para vocês as regras do jogo. O objetivo é saber identificar numa divisão os seus termos. O dividendo, o divisor, o resto e o quociente, tá? Nesse caso, a gente vai trabalhar com o resto para entender melhor como que funciona essa conta da divisão. O material que a gente vai usar é um tabuleiro, tá? E aí tem no material que vocês vão pegar na rotina semanal, mas vocês podem desenhar ele no caderno, pode deixar ele bem bonito, numa folha maior, ou então até no chão, de repente, com giz, se vocês tiverem, tá? E a meta é chegar em primeiro lugar ao espaço que tem a palavra fim, tá? Então, antes de tudo, vocês vão ter que separar aí. Pode ser até quatro jogadores que vão participar. Se forem duas pessoas, por exemplo, eles vão deixar a bolinha lá no primeiro número, que é o 43, e o primeiro vai jogar o dado. Digamos que ele jogou o dado e o dado caiu no número 2, tá? Nesse caso, ele vai ter que dividir 43 por 2, que é o número que caiu no dado, tá? Então, o número que está na tabela é o dividendo e o que caiu no dado vai ser o divisor. Usem o caderno e montem a conta. Então, 43 dividido por 2, tá? Faz o mesmo processo da divisão que a gente viu anteriormente. O número que, na tabuada do 2, dá 4 ou chega mais próximo de 4, é o 2 mesmo. Então, 2 vezes o 2, 4. Faz uma conta de menos, 4 menos 4, 0. Depois, o número que chega mais próximo do 3 na tabuada é o 1. 2 vezes 1 é o 2. Então, 3 menos 2, 1. Nessa conta, o resultado dá 21 e o resto é 1. Nesse caso, a pessoa que começou o jogo só vai avançar 1 casa, porque o resto foi 1. Então, ela só vai avançar de acordo com o resto. Agora, vai ser a vez do próximo jogador e assim por diante. Quem chegar no fim primeiro, ganha, tá? Então, essas foram as atividades de hoje. Não esqueçam de ficar em casa, higienizar bem as mãos, usar a máscara se for sair, acessar o link e compartilhar com os amigos. E até a próxima! E até a próxima!